Um dia de família, um dia de celebração. Um mensagem a Liga, que é sempre a nossa, importante, para a Manimigna, se que está aqui, só mencionar alguma coisa particular. Se diz aqui, de uma coisa particular, uma coisa especial, quatro anos atrás. E tem a Aurora, de revista Focus. Liga, sempre a nossa, revista Erine. Um mensagem da Fundação para a nossa comunidade, a esta touch, por razão, não somente na Rúba, mas também na irmã da Isla Corçó. Quando a senhora, Aurora? Vou dar, corretamente, na Corçó, Ráber, de uma dona da Isla Corçó, por nesses livretes, de famílias, Fox Nationais, para a Fundação para a nossa comunidade, em Florín. Em Florín, na amada, por a irmã da Isla Corçó, e nós não a mencionar nenhuma donação ainda, mas nós não a mencionar nenhuma donação ainda, mas nós não a mencionar nenhuma conta na final de dia, ou para a voluntária, que é uma versão de parte de Rúba do Cresc, e não a ver T-shirts, e bar na cozinha, na turística aqui, a conta, e mais claro, está a chamar de telefone, está a ir aqui na, muitas maiores. Ainda assim, não bonita, para mirar a ave, com a família que chega aqui na plaza Betico, e desfruta de gente de dia, a celebrar, e ainda não se un parirado, dego 8 horas, nós vamos celebrar, e de querer, muito tarde que está, mas com a mim, e mais chegamos aqui na, sabe? E o que eu sou, Mishal, para pisa, e danque, de maneira, e panda na local, que apresentado, o sítio de Trempan, nós temos uma tremenda apresentação, último, a final, nós temos Youth Extreme, nós temos Honeypot, mais Trempan, Rumpshot Triggers, nós temos Setup Pen, nós temos Delicious Man, Youth Extreme, também, de maneira, de mencionar, lamentávelmente, Rincón Boys, não pode apresentar mais, de maneira, que nós temos mencionado, isso aqui também, sobre a mamã de nosso amigo, Jairo Avers, que é a vira mal, que é a vira urgencia, que não há reemplazo, com o bachista, deve ser mesmo, a ver em bom, quais são, de apresentar, pero, quem mais virou, conosco, Jani Tsunami, vai dar uma tremenda, apresentação, de Sakirato, vacina delitatura, presiante. E aí 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 E aí